Eu sou o Jackson, proprietário da Finger Canoas. A Finger faz parte da nossa vida há muito tempo já. Trabalhamos com Finger há 20 anos. Temos a maior loja do estado. Contamos com 650 metros quadrados, com aproximadamente 30 ambientes bem decorados e alinhados. Eu conheci a Finger em 2018, quando eu fiz uma reforma na minha residência, aqui onde eu moro, em Canoas. E aí procurei a Finger para fazer alguns ambientes na minha casa. Eu fiz um ambiente de dormitório, dormitório do meu filho, fiz uma sala também de estar. E fiquei muito satisfeita com o resultado do produto. Agora, em 2020, eu comprei uma casa na praia. E logo me veio à mente, a primeira coisa que me veio à mente, Finger. Eu não tinha nem terminado, não tinha nem fechado o contrato. Eu já mandei um WhatsApp direto para um dos proprietários da Finger para que ele desse uma visualizada e já fosse pensando no projeto. Foi tudo muito rápido, foi tudo muito ágil. E eu estou muito satisfeita com a Finger, muito satisfeita com o produto, muito satisfeita com a realização de um sonho que a gente tem, porque os móveis também são sonhos, né? Quando tu faz uma casa, quando tu impõe ali outras coisas, não só um ambiente. Ali é a tua casa, é a tua residência, é o teu lar. E eu acho que a Finger consegue fazer esse link de saber o que o cliente quer e transmitir para o papel e depois para o projeto. O mais importante para a boa execução, para a excelência na execução de um trabalho, é tu ter uma boa equipe te amparando e executando aquilo que tu projetou. E eu encontrei na Finger de Canoas esse contato todo com o proprietário da loja, que está sempre acompanhando o trabalho diretamente comigo, para que ele seja prestado com excelência e proporcionando a melhor experiência para os meus clientes. Porque projetar, realizar um sonho, envolve muitas questões, principalmente a confiança. Entre os benefícios que a nossa loja oferece, o maior deles é a união entre o profissional, o cliente e a loja na realização deste sonho. Eu sou muito satisfeita com essa empresa e recomendo.